Olha gente, vou dizer uma coisa aqui pra vocês com toda sinceridade Mulherada, pega a visão, né? Porque também assim fica difícil Oi povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Pra vocês que não me conhecem, tá clicando aqui pela primeira vez O meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos de Cia Quero convidar você pra se inscrever aqui, ativar o sino em todas as notificações Apesar de que eu não sei o que tá acontecendo, que o patrão tá cortando notificação aí E aí vamos ver o que acontece, porque as meninas não estão recebendo as notificações dos meus vídeos E eu também não tô recebendo notificação de um monte de gente Aí tô tendo que ir lá no trabalho, dar uma olhadinha na comunidade Porque senão a gente passa por desapercebido, né? Então eu vim fazer um comentário hoje aqui sobre esse caso aí que a gente assistiu No Cidade Alerta e passou em outros programas Gente, seria cômico se não fosse trágico, porque é muito complicado essa situação aí Mas eu vou fazer um comentário aqui em cima desse assunto aí Porque eu fico assim pensando, eu sei gente, que às vezes a pessoa pode dizer Ah Kátia, mas você tá com seu marido, você tem que ser o companheiro Tem pessoas que não tem e querem ter um companheiro Uma pessoa pra estar com você, dividir algumas coisas, tudo bem Mas tem que pegar a visão, mulherada Tem que vigiar, né? Porque o negócio tá feio E aí eu assistindo esse vídeo Teve a minha amiga Ana Lúcia que mandou pra mim Que é uma benção na minha vida Aquela ali, a minha personal, um bocado de coisa É minha personal trailer É minha personal E aí amiga, diz aí Porque é um bocado de personal aí que eu não sei Mas é uma pessoa que me ajuda bastante aqui no meu trabalho Me dá muitas dicas Beijo amiga, te amo Não é só você, muitas, né? Mas cada vídeo eu falo um pouquinho de alguma Então a minha amiga Ana Lúcia, ela me abusa demais Ela me abusa demais, gente E aí ela fica mandando pra mim algumas coisas E aí eu fui olhar, né? Eu já estava assistindo, mas não peguei tudo Ela fez uma brincadeira comigo lá e mandou esse vídeo Gente, que absurdo A gente dá risada, mas que absurdo Eu fico me perguntando Meu Deus, a mulher chega ao ponto, gente De se desvalorizar assim, pessoal Quando vocês verem aquele negócio Viu? É com aquele ditado de que quando o santo vê muita esmola Ele desconfia Quando o povo chega ali e joga aquela moedinha Joga aquela moedinha Joga aquela moedinha O santo tá lá Mas de repente, o que que acontece? Chega alguém lá Bota uma nota de cem No meio do santo O santo vai assim Isso aqui tem alguma maracutaia aí Então, gente Eu tô rindo que é pra descontrair Mas o negócio é sério Então, mulherada Presta atenção Presta atenção em quem você Em que se aproxima de você Eu vi a moça dando depoimento Nesse próprio vídeo Se vocês não viram Eu vou deixar o link aqui na descrição E se eu não deixar Me cobrem Me cobrem Porque eu sou É dito o vídeo Eu faço tudo Mas na hora da descrição Eu esqueço Então, bota aí Cadê, mulher? O link Porque aí eu vou e coloco Como eu tenho o costume de estar ali Sempre olhando os comentários Eu vou e coloco Então, ela contando Que foi vários golpes Que esse rapaz Esse... Não vou nem chamar de cidadão Né? Esse fulano aí Aplicou Em várias mulheres O golpista do amor Mas eu fico me perguntando O que é que leva Uma mulher Ser tão carente assim Gente, eu tenho várias amigas Aqui no YouTube Maravilhosas Tem muitas amigas Que eu não vou citar o nome delas Não é porque Não possa citar É porque Se tratando disso aqui Eu não quero citar Até meio pra quê? Pra não ir alguém lá Pro canal dela E querer procurar gatice Mas Eu Eu vigio nessas coisas Eu posso Falar o nome Como eu falei agora Dando a Lúcia Eu falo sempre o nome das outras Mas disso aí Eu tenho que ter cautela Então Várias amigas aqui no YouTube Umas são viúvas Outras são solteiras Outras não tem ninguém E são muito felizes E são muito felizes Então eu não sei O que é que leva Essa carência extrema Né? Da mulher Embora a mulher Realmente sinta A mulher sempre foi frágil Como eu falo Sobre a passagem Da mulher samaritana Como eu sempre falo Da mulher samaritana Que muitos pregam Que a mulher samaritana Era uma mulher Prostituta Ela não era nada disso A mulher samaritana Simplesmente Era uma mulher Largada Uma mulher Que o marido Por qualquer motivo Repudiava E ela tentando ser feliz Porque a mulher Realmente é assim Ela sente uma necessidade De ser protegida Né? A mulher é frágil Em algumas partes Né gente? Porque de sexo frágil A gente não tem nada Entendeu? A gente não tem nada A gente suporta a dor A gente suporta aflições A gente tem uma dor de cabeça A gente segura ali Uma dor de dente Vai parir um filho O homem não Qualquer coisa Oi Oi Já tá morrendo É assim mesmo Mas Pela lógica Sempre vamos ser Né? Aquela pessoa mais frágil Mas Chega ao ponto De sair se entregando Gente Presta atenção Né? E a moça Ela dando a entrevista Que Ela levou ele Pra família E a família Conheceu ele E o pai dela E a mãe Meu Deus Que o homem lavava Que o homem passava Olha Eu tenho uma amiga Que ela conversando Comigo Eu não sei se ela vai Estar assistindo Esse vídeo E ela me contando Algumas coisas Que eu não vou dizer aqui Contando algumas coisas Sobre uma pessoa Que ela conhece Que essa pessoa Gosta muito dela E que chega na casa dela Que ele nunca consegue Ficar empregado Né? Assim Eu não sei o que é Que acontece Mas ele é uma ótima Pessoa Que gosta dela Que ela chega em casa Que vê comida pronta Se ele tiver Se ela tiver Lavando roupa Ele tá lá Pra ajudar Aquela coisa toda Só que ela sente Agonia Ela não sente Mais que sente Que tem Aquele amor Que tem aquele afeto Eu fiz Minha filha Chame ele Sente e converse Sente e converse Sabe por que? Mulher Mulher não gosta de homem Pra ficar em casa Abriendo panela O homem Gente Ele tem que ajudar Sua esposa Mas mulher Gosta de homem Que corra atrás A mulher em si Gosta de homem Que vá atrás Que luta Que luta Que lute Que lute Que traga o pão Ainda que ajude Ela dentro de casa Mas não sei Se vocês são assim Vocês já assistiram Cris Todo mundo odeia o Cris No dia que Július Teve uma greve Que ele não foi trabalhar Que ele arrumou a casa Que ele fez tudo Como foi que ficou Rochelle Rochelle ficou pilhada Né Ele fez tudo Os meninos Olha mãe Meu pai Arrumou tudo O Július Botou a comida na mesa E fez aquela coisa toda E Rochelle Porque ali é o espaço dela Vocês estão entendendo? Eu tenho minha casa Meu marido me ajuda Se eu estiver lavando uma roupa Ele me ajuda Se for pra lavar um banheiro Ele faz Mas se eu já ver Que ele já tá fazendo demais Eu já fico de cara feia Fico mesmo Sabe por quê? Porque a mulher Ela quer ver o homem na rua Ela quer ver o homem trabalhando Mulher não quer homem Com negócio de temperinho Fazendo comida Ai amor Vá dormir que eu lavo roupa Mulher não quer Mulher quer ver o homem Carregando cimento Pegando chada Quer ver o homem Carregando sapo de cimento Botando balde de água pra lá Carregando peso Aí sim Mas esse negócio De um homem cheio de mimimi Vou fazer uma comidinha aqui Vou lavar uma roupinha E foi isso que ela disse Que a mãe dela falou Ah Eu nunca comi uma comida Tão gostosa Como essa Quer dizer Ele só dando golpe Na mulher Né Dizendo que tava trabalhando Com isso Dando golpe no pai da mulher Dando golpe na mulher Dando golpe E fazendo comidinha Não meu filho Ó Porta da rua É a seventinha da casa Vai trabalhar É Tem que ser assim Negócio da mulher Tá se acabando E o homem em casa Assistindo televisão No celular Fazendo Jogando No facebook Não sei o que Não meu filho Tudo bem que tem seu lazer Meu marido trabalha Aqui é de dia a dia Chover E não fazendo sol Por isso que eu já falo Até com as meninas Gente Às vezes ele assiste o vídeo Mais uma vez Não dá tempo de comentar Uma horinha que ele para aqui É pra fazer uma coisa Dentro de casa Eu tô aqui Com minha geladeira Meu fogão Tudo precisando ajeitar E ele sem tempo Cês entenderam? Mas Eu vou ficar dentro de casa Uma época Que ele ficou dentro de casa Que não tinha serviço E até ele ficou Sem graça Porque ele já sabia Que se eu visse fazendo Muita coisa Eu já fico com a cara feia É Porque eu quero que vá pra rua Ah Porque Não Tem que ir Vá Veja ali Apesar de que aqui em casa Não tem isso Viu gente Glória a Deus Por isso Mas eu quero assim Quer ver uma coisa Que eu odeio Que eu odeio É ver o homem Deitado de dia Não gosto A não ser assim Que trabalhe Tá ali Fim de semana Tá descansando Poxa Mas você como mulher Tá ali Fazendo as coisas Dentro de casa Chega Entra a segunda Sai segunda E o homem no sofá Todo escornado Assistindo televisão Com controle na mão Dizendo que não tem nada Pra fazer Não gente Tem sim Vai pegar uma enxada Pra capinar Vai fazer uma coisa Vai fazer outra Então é isso que eu digo Pra você E no caso De Júlio Lá Quando ele viu Que Rochelle Tava aburrecida Porque ele tava tomando Espaço dela Ele bagunçou a casa Toda Também não precisava De tanto Bagunçou a casa Toda E que ela chegou Que é isso Ele dormindo Mas ali foi o espaço Dela Porque ela queria Ela pegar Pra fazer A mulher A mulher de verdade É assim Você entendeu Claro que tem maridos Que como o meu Como muitos Que fazem mesmo Lava Passa Cozinha Gente Mas aí já é Outros casos É casos De que a mulher Sabe que o marido Trabalha na rua Aqui mesmo Na Bahia Aqui em Salvador Que eu tô no interior Tem um programa O balanço geral De dia e noite Aí tem homens Trabalhando na pandemia Na quarentena Aí tem Cada família Mostra um pedaço Do marido Aí Olha Olha Adelson Tô aqui Fazendo uma muqueca Adelson Adelson Essa quarentena É o que tá acontecendo Comigo A mulher me botou Pra lavar o banheiro É diferente Gente É diferente Entendeu Então no caso Dessa amiga minha Eu chamei ela E disse Minha filha Você tem que sentar Com esse homem E conversar Meu filho Ou você Arruma um trabalho E vê o que é Que você quer Da sua vida Ou pega a pista Sabe por quê? Porque eu não vou Ficar trabalhando Pra chegar em casa Fica Imagine gente Que situação O homem quer o provedor Ele quer o provedor Eu tô falando aqui Mas eu sei Que pode ter algum homem Aí assistindo Não precisa se sentir Humilhado Porque você tá em casa Tá sem trabalhar Tá ajudando sua esposa Eu tô Isso aí É diferente Se sua esposa Está na rua Trabalhando Nada mais justo Do que você Fazer as coisas Em casa também Mas não se acomodar Com aquilo Né? Aí a mulher sai Vai trabalhar Vai botar dinheiro Dentro de casa Chega Vai pagar as contas E no fim de tudo Ele sempre vai se sentir Humilhado Vai chegar um tempo Né? De que Quando ele vê ela Trabalhando E ele dentro de casa Vai achar Que a mulher Tá saindo Que tá traindo Que tá fazendo O que tá acontecendo Mas não Sabe por quê? Porque o provedor É ele Então ele que tem Que fazer as coisas Eu faço aqui Meus artesanatos Vendo meus tapetes Faço muitas coisas Aqui dentro da minha casa Quem banca aqui Entendeu? Quem banca a despesa Quem mantém É meu marido Eu posso ajudar ele Meu dinheirinho Que eu pego Se eu ver Que tá precisando Pagar uma luz Eu Olha filho É Aqui eu pago Não Pegue seu dinheiro Compre seus artesanatos Compre suas coisas Monte sua guia Agora eu Pelo meu bom senso Que eu ajudo Mas negócio de Não Você tem quanto Aí na mão Então você vai Fazer compra E eu faço isso Pra ele autorizar Isso aí Ó Ó o dedinho Aqui não funciona assim não Entendeu? Apesar de que ainda Ele é mais novo Do que eu Meu marido Mas o homem da casa É ele Quem tem que prover Do sal Né? A carne é ele Até o palito de fósforo Agora a mulher sim Ajuda Então o que é que acontece? Com o golpista do amor Foi lá e começou A dar golpe Em um Em outro Sabe por que? A carência Porque a mulher Quando a mulher Passar a se valorizar mais Se olhar no espelho E dizer assim Eu tenho um Deus Que me supri Né? Ou é tanta necessidade De um pinto assim Minha filha Né? Oxente O que é isso? A gente tem que também Se valorizar Deu desfoque No pai dela E sabe O que foi que se deu? Ele ligou pra ela Ô amor Dando um ano de vítima Vindo e botando A criatura contra o pai Ô amor Esse do caso Que tá aqui no link Que passou no Cidade Alerta Ô amor É Seu pai ligou pra mim Me chamou de ladrão Aí é o que meu filho? E você é o que? Me chamou de ladrão Porque Eu ainda não recebi No desfalque Aí depois fica aí Aí quando aparece Uma Aí fica decepcionada Sabe o que é que vai acontecer? Fica apaixonada Frustrada Na vida E não vai conseguir Mais ter mais ninguém Até que arranje um Que realmente Seja um homem mesmo Pra assumir Pra não vai poder ficar Porque já está Traumatizada Pelo cafajeste Então mulherada Pega a visão aí Vocês Né? Quando vê alguém Se aproximando Tem uma amiga minha Que eu amo Ela Amo essa minha amiga Ela já sabe Que é até ela Que eu tô falando Mas não vou citar O nome dela não Já falei a ela Olha Cuidado Porque você É sozinha Entendeu? Alguém pode estar Olhando aí Seu conteúdo Qualquer pessoa Que chegar Pra tentar se aproximar De você Vigir Vigir Pra não te dar um golpe Entendeu? Pense que você tem Deus E se sinta Não se sinta só Que Deus tá com você E se um dia Você tiver alguém Pra ficar com você Ore a Deus Que ele vai te dar Pessoas que lhe acrescentem E não que lhe diminua Porque quando é Benção de Deus Enriquece As bênçãos de Deus Elas não acrescentam dores A pessoa às vezes Ai Deus que me deu Deus que me abençoou E tá sofrendo tanto Eu não tô dizendo De dificuldade Que a pessoa passa não Porque todo mundo Passa por tribulações Passa por adversidade Entendeu? Passam por tudo isso Aflições Mas uma coisa é Ficar procurando Trazer problema pra si E fazer como Adão fez Foi a mulher aí Que tu me deste Entendeu? Por causa da desobediência Então presta atenção Quando vê esses negocinhos Se aproximando De bebê Ô mô Linda Mô Vida Vigível É melhor Você arranjar o que Não é O que é que tu quer Esse aí Aí você dá um pontinho Às vezes você acha que é grosso Isso tudo Mas não é Às vezes você tá diante De um homem de verdade E às vezes você vê aquele Muito cheio de mimimi Beijinho aqui Beijinho ali E quer te dar o golpe Então é essa dica Que eu tenho pra deixar Pra vocês Pega a visão Tchau 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 Tchau